Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no Comércio de Propriar, né? Nós estamos mostrando o último dia do mês, né? E pra você ver uma parte do movimento aqui do Comércio, né? Que a gente estamos por aqui hoje. E vamos dar a cama, mais um vídeo privado, né? Um vídeo que tem o apoio dos membros e dos nossos inscritos. Vamos dar a cama e vamos iniciar o vídeo aí com o nosso último dia do mês, né? Isso! Olha ele aqui, gente! É isso aí, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão assistir esse vídeo no último dia do mês de junho. Isso! Trinta de junho, né? De dois mil e vinte e três, né? É verdade! E vamos mostrar aqui um pouquinho do comércio, como é que está. É verdade! Um movimento, né? Feira da Roupa. Isso! Umas ruas que botaram a borrinha de asfalto, né? É! Com certeza! E aqui você vê o movimento, as Casas Bahia, né? É, rapaz! O que barato, né? É! E aqui vamos mostrar agora um pouquinho do comércio. Vamos passar para cá, deu a... Olha os carros, Jota! Tem uma visãozinha ali, como é que está o movimento. Está entendendo? Isso! E aqui vamos passar agora no que barato aqui agora. Vamos passar aí, mostrar o supermercado que barato também, né, Jota? É verdade! É! Aqui você vê o boleto. Aqui, gente, o comércio de impropriar, como é que está hoje, né? Isso, nós vêm por aqui. Onde mora, né, Jota? É, mostrar aqui o que barato. Jota! Olha ele aqui, rapaz! Olha ele, tio! Silvão, rodembeg! Como é que está? Tudo bom, rapaz? A minha foto foi esse camarada aqui, é brincadeira, rapaz! O que foi? Ele fez com você? Conta aí o que você fez aí, rapaz! Depois de... O pacatuba! Oxente! Esse é o gemma e na mão para quê? Depois de 20 dias na gaiola... Boa, rapaz! Eu junto aos meus amigos... Fiz o que... Olha a gemma aí, tá vendo? E consegui a liberdade dele de volta. Pacatuba, é brincadeira, rapaz! Que pacatuba, rapaz! 20 dias de gaiola! 20 dias! Junto aos meus amigos, consegui libertar ele! Rapaz, que vergonha, Jota! Agora eu vou fazer um pedido! Certo! Por dentro de andar, tenha juízo e se organize! Ô, Silvio, não entra na delegacia daquele jeito esplombando, né, rapaz? Quando eu vou na delegacia, né, rapaz? Porque a chance não tem mais! É nóis, Jota! Não tem uma chance, perdeu a vida! Eita, Jota! E em paz! Com certeza! Viu? E aí, eu... Não caia mais nessa! Pega aí na gema, Jota! Pega aí na gema, Jota! Pega aí na gema, rapaz! Não quer não? Olha ela aí, ó! Fica com isso com você! Lá trancado no tchadre, né? Toma aí! É isso aí! Vou lá! Na hora! Muito obrigado aí! Jota, vai montar um pouquinho aí, né? Mostrar um pouquinho aqui dentro! Bora aqui dentro! É, vamos aqui! Vamos mostrar, viu? Mostrar o pessoal trabalhando! Aí! Vamos embora! Olha aí, né, Jota! Pessoal aqui, eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro! Não, rapaz! Não só por aqui mesmo de lado! Como é que está o movimento aqui? Olha o movimento que está aqui dentro! Que barato! Galera boa aí! Está vendo aí, hein? Olha aí o pessoal aí! Está vendo aí? Né? Olha aí! Olha só, gente! Olha ele aqui, rapaz! De palmeirense! Olha! Já sentava mais um sargento velho, né, rapaz? Rapaz, de novo! Mostrando ele de novo, rapaz! Ele mostra essas sargento mais de novo, rapaz! E é! Eu quero ver você ferrado, rapaz! É brincadeira, rapaz! E é meu parceiro, tá vendo? Ele conseguiu a liberdade, tá com a chance! Tá com a chance, né? Ô, sargento velho silva! E se é que o senhor está vindo em uma comparação, e aí? Presídio! Iiiiih! Santa Maria, minha guarda! Eita, perna! Está vendo aí agora, Jota? Você é guarda arrascado, viu? Ainda vai entrando na delegacia escondibando? Vou não! Mas não o cajado que ficou lá, porque o senhor não liberou ele! Mas ficou no cajado, ah! Aquele é outro aí! Ele está sob custódia, ele não sabe assim, não! Eita, perna! É brincadeira! Mas eu agradeço aí, né? Eu pedi a Coronel Barra e a Coronel Armando, nada, rapaz! Nenhum deles soltou? Só aquele, né? Foi ele que soltou, sim! Eu não gostei muito do que ele botou as gemas, entendeu? Amostrou aí, e aí agora? Eu só tinha que segurar os ânimos dele! E foi, né? Para não cair no cacete, eu virei! Pronto! Pronto, tá bom! Então vamos embora! Vamos embora! Muito obrigado a ele, senhor! Aê, vamos embora mostrar aí mais alguma coisa! Vamos tomar aquele sapeca, iaiai! Como é, rapaz? Vamos tomar o sapeca, iaiai! Foi, moço! Algemou! Algemou! Pronto! Aliviado! Tá vendo aí? É isso aí! Vamos embora, gente! Aê, aê! Mostra aqui no centro de comércio de propria! Eu nunca vi um coroarrinho, então ele vindo aqui agora! Como é, rapaz! E aí, Jota, pessoal! Vamos embora por aqui, já está um pouquinho aqui, o comércio, como é que está, né? É, rapaz! Comércio de propria, né? Isso! Com certeza! A lojinha! Com a sobrinha! Olha, Jota! Ele estava sentado na porta da loja! Como é, Jota? É, velho! Oi, Jota, polia! Eita, por aqui! Eita, porra, Jota! Rapaz, sargento azar, dá pra mostrar uma das agendas, brincadeira! Vou dar o agendas pra você, Jota! Agora eu não gostei porque ele deixou outro cajado meu, eu estou com isso aqui agora, hein? Outro está preso ainda! Outro está preso, que está subindo para os pós ainda, né? É porque vai dar procedimento no processo, né, Jota? É, verdade! Você está lascado, viu? Estou lascado mesmo! Eita, porra, Jota! Aqui o comércio que você está vendo aqui... Vou dar uma geral aqui, Jota! Tem uma geralzinha aí! Vou dar uma geral aqui, para o comércio de impropriar, né, ué? É, mostra aí! Onde a gente está, gente? Aqui, aí! Estamos aqui no comércio, está vendo aí? Olha aí, que legal, né, essa imagem aí para vocês, olha! Está vendo? Isso! Vamos aí, né, Jota? E aqui você vê a variedade aqui, você vê como é que está aí, aí? Muita coisa bonita aí, né? Coisa bonita, aí! Último dia do mês, né, Jota? Último dia do mês, né? Que legal isso aqui, né? Você sabe o que é que anda no mundo sem sair do lugar? Não! Olha aqui! É o relógio, rapaz! Anda 24 horas no mundo e não sai do lugar, não é isso aí? Rapaz, você sabe de história, né? Com certeza! Sei de história! Vou passar ali no fogozinho um pouquinho aqui! Ah, vai na onde? No amedunha, né? No amedunha ali! Eita, rapaz! Vamos mostrar agora aqui, entrar na frente da roupa! Eita, meu Deus, né? Mostrar aqui o comércio, tá aí! Cuidado, Jota! Está aí! No asfalto! Mostra aí como é que está aqui o comércio! Cadê? Olha aqui, gente, agora está na pista, né? É, rapaz! É falar com o Antônio, né? É! O homem que sempre está com agulha na mão, né? E é, rapaz! Você já tomou alguma furada de agulha já, ou não? É que eu pulo, né? Olha, eu furo a ele, tá aí! E é? Quer pegar no meu cajado? É que agora! Olha, rapaz! Agora você está por baixo e eu estou por cima! Eita, porra! Mas é a mão, rapaz! A mão é a meira, meia, mas é! Aqui, eu quero comprar meu dia aqui, ver o nosso amigo Tônio, o nosso amigo do fogozinho, ué! Nosso amigo Marco ali, aí! Oi? Aí! Nossa, eu vi um dia esse perfeito de Sete de São João ali, viu, rapaz! E a tarrafazinha, ele vende também, viu? E é? É, é a tarrafa! Ô, Jota, ele... Agora ele pega peixe aí, traíra, como é que é? Aí, ó! Isso aqui pega traíra, pega a peixe do rio, do rio rata, agora a peixe do rio rata, agora a peixe do rio rata, é, né? É, né? É isso aí! Mas você já pegou o peixe de perna aberta, não, foi? O peixe de perna aberta, não, né? Já, né? Ah, tá bom! Você nunca viu um com uma sacola de amendoim lá, aí, ó! Tá aí, hein? É! Olha que é esse amendoim? A comida, não? Oi? Que é, né? É, o pescador aí, vamos lá, vamos embora! Vamos embora, Jota! Deixa o carro passar! Tá vendo aí, gente, aqui, o movimento aí, vocês estão vendo aqui, começa a ir apropriar, e aqui eu já vou atravessar a rua, né? Olha aí, mostrando... Bora aqui, mostrar um pouquinho da filha aqui, vocês estão vendo aqui? Vamos mostrar um pouquinho por aqui... Ah, Jota! Vamos lá para o final... Aqui agora, mas foi saudade, hein? Êêêê! Era o encontro de todo mundo, o relógio, a trabalho com o relógio, o relógio... Cada administração acaba com uma coisa, né, pai? É verdade! É verdade, um ponto turístico aqui em apropriar, era o relógio, hein? É verdade! Vamos passar por esse meio aqui, Jota? Vamos embora! Passar por esse meio aqui para você ver, hein? Vamos embora! Vamos embora! Vamos bater lá na Rural Pet agora, né? É a hora... É a bota, a feira já! Olha aí! Ah, botadinha! Você já usou bota? Hein? Bota de você a coxa, não? Rapaz, desde onda... Desde pularal, rapaz, vamos embora! Vamos embora por aqui um pouquinho! É, gente, estamos dando um passeio no último dia do mês! Aqui na feira, os sapatos que estão vendo... Tomando aqui os manquitos... Bolsinha, Jota, aqui dá para vocês, hein? Dá! Vamos embora! É isso aí! Vamos embora, a gente estamos aqui... Né? A gente... No comércio, né? É, estamos mostrando o último dia do mês de junho, né? Vamos embora mostrar... A feira da vaidade aqui é verdade, né? É, vamos embora! Isso! Que legal, né, rapaz? E aqui é um patrinho aqui, hein? Que você vê... Várias lojas aqui, né? Né? Consertei aqui em apropriar... Vamos andar... Vamos andar... Vamos andar um pouquinho... Vamos andar na... Na beirada, né, Jota? Na beiradinha aqui, você vê? Um abraço, um forte abraço, né? É verdade, né? É isso! É que você vê muita variedade, né? É, rapaz, muita coisa aqui... Começa de apropriar, né? Oh, rapaz! Eita! Apropriar! Aqui é uma loja muito antiga do nosso amigo Jorge Val, né? É, rapaz, deixa eu mostrar daqui, né? Isso aqui é uma loja muito antiga, gente, aqui, né? Jorge Val, né? Tem de tudo que precisar, né? Vamos embora! Vamos embora um pouquinho... Vamos aí, Jota! Vamos aí, andando! Olha o nosso amigo Santana aí, é! Santana aqui, coçamos os bolsos... Eita, meu Deus do céu! Eita, meu Deus do céu! Como é que tá, Jota, tudo bom? Tudo bom, rapaz? Isso! Vou mostrar aqui um pouquinho... É! Jota, você quer o que agora? Vai mostrar o que? Mostrar o cara com a chave no percoço, né? Com o que, rapaz? A chave no percoço, não cabe não? A primeira vez que você tá vendo ele aqui, aí! Que é? Tem que ser piloto de moto, né? Tem que ser piloto de moto, né? Ah, então ele mora lá no povoado de São Vicente e é amigo de Lucas Lima, né? Amigo de Lucas Lima, mais velho! Manda um abraço pra ele aí, rapaz! Um abraço pra você, Lucas! Aí! E aqui é o... Pequeno Calçaldão que vocês estão vendo ali, né? É, pequeno Calçaldão aqui, gente, vocês estão vendo aqui... Muito tempo que a gente mostrou isso aqui, estamos de volta aqui no outro dia do mês... É de volta aqui como é que tá, né? Mostrando aqui... O INSS ali, né, Jota? O INSS ali que você tá vendo? É, o INSS ali... E aqui é... Vai comprar alguma coisa aqui, Jota? Aqui é a loja do nosso amigo... Ah, rapaz, aqui é a Rural Pet... Rural Pet, né? Essa aqui nós temos história... Vai entrar dentro, Jota, pra comprar ação? Bora dar uma olhada aqui, rapaz, então aqui, né? É, vamos dar uma olhada aí... Vamos dar uma olhada... Aqui vocês têm a... Ó, aqui, ó... As suas telhas aqui... Essa aqui é boa, viu, Jota? Essa aqui é boa, né? É... Olha aqui, Jota, o periquito... Antigo, né? É, rapaz... Ah, eu nunca vi um cara dar barba às vezes meia, eu tava vendo agora, ó... Cadê o homem que tá aí, doutor Felipe? Vamos lá, Jota, falar com ele, rapaz... Mostrar um pouquinho aqui da ração aqui... Da ração, um pezinho bem legal, gente, aqui... Ração pra pinto, né? É, rapaz, que legal isso aqui... Né, facão tem muito, né, Jota? Facão tem muito... Jota, eu vou fazer uma pergunta pra você... Olha aí... Você gosta do facão... Bonito mesmo... Bem amolado... Como é que é? Aqui o facão, ó... Vários tipos de facão que vocês estão vendo aqui, hein... Vamos lá falar com o doutor Felipe, pra saber como é que tá o movimento do comércio, né? Vamos entrar aí... Vamos lá... Fala comigo no segundozinho... Capel de paia, vocês estão vendo aí... Olha ele ali, Jota... Olha ele ali... Olha ele... Olha ele ali, Jota... Pergunta aí, conversa com o empresário, doutor Felipe... Tudo bom, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bom, meu amigo... Tudo jóia? Tudo bem... Como é que tá o começo aí, Pop? E aí, esses festejos roninos aí... Ah, tá animado... Tá animado... Tá animado... Tá quente, né? Tá quente é a energia do povo... Não é só não... Com certeza, né? E se se juntar dois, é que esquenta mais ainda, né? Esquenta mais ainda, é verdade... Viva Junina é assim, né? Com certeza, né? É a melhor tradição que tem no Nordeste, as festas juninas, né? É mesmo, já tem 30 dias já que eu tô ativo aí, viu? Já, né? Já tem que fazer 30 dias já... Já tô que não gostei, tô doido de cacau... Cuidado que as perguntas desse homem, Jota... É, tá indo aí... Mas eu começo aqui, tá sempre um movimento... Mais ou menos, né? Bom, graças a Deus... Só agradecer a Deus... Convido o pessoal aí pra vir pra sua loja aí, né? É verdade... Eu tenho que aproveitar a oportunidade de chamar você... É... Amigo da gente pra vir... Fazer uma visita, né? Conferir o que a gente tem no melhor... Com certeza, né? Conferir a maioria dos nossos preços, somos o melhor da cidade... O atendimento, né? Que é um dos... Um dos carro-chefes aqui da empresa da gente... É... E essa mulher aqui... Rio direto, hein? Tem quantos... Quero ver na parede ser cliente... Funcionário aqui, mais ou menos, né? A gente tem... Rede de emprego, né? Uma equipe de 12 colaboradores e amigos aqui... 12 pessoas que fazem parte da nossa família aqui... Muito bom, graças a Deus, né? É verdade... Então hoje é outro mês de junho, né? Nós estamos fazendo essa jabazinha por aqui... No comércio... Mostrando loja, roupa, né? Eu gostei umas botas aí a ele aí... Essas botas de cor aí que ele viu aí, né? Eu fiz uma pergunta a ele, né? Que ele... Não sei se ele gosta de botar arrochada ou botar apertada, né? Pergunta a ele! Se bota a coxa, né? Que tá dizendo a ele... Pergunta a ele! Oi? Pergunta ao doutor aí, rapaz! Fiz a você, não... Vou fazer outra pergunta a ele... Você já atrapou assim em rocha, essas coisas assim ou não? Não, não vou... Mas tem plantação de milho... Essas coisas... O pessoal de primeiro... Antigamente, quando tinha aquele terrenozinho no fundo do quintal... Gostava de plantar milho, né? É... Aí muita gente plantava... Feijão com milho de... Você plantava lá ou não? Não, plantava não! Por quê? Não deitava não! Oi? Não, mãe! Não, mãe! Valeu, Adolfo! Fica mais junto! Mentirado! É isso aí! E suas considerações finais aí do canal Afânio Barbosa? Sua primeira participação aí, ó! É verdade! É verdade! É verdade! Quer dizer, Afânio... A gente acompanha o falar de vocês... Somos fãs... Parabeniza o trabalho que vocês fazem aqui dentro da cidade... Divulgando nossa cidade, nossa cultura... Obrigado! Para o mundo, né? É verdade! Então, assim... Parabéns pela ação... Quero dizer que a gente está aqui a nota de vocês... Está certo? Na hora! Só gratidão, né? Obrigado por tudo! Valeu! Valeu! Muito obrigado aí! Deus te abençoe! Boa tarde! Jota! Deixa ele quietinho, porque ele está cansado! Ele está no forró real, viu? Vamos embora! Na hora! Vamos por aqui um pouquinho! Vamos embora, Jota! Valeu! Vou mostrar aqui um pouquinho mais do comércio! Aqui, né, Jota? É verdade! Carame, Jota, aqui, rapaz! É verdade! O preço é bom, gente! É, né? Olha, pesquise primeiro! Você tem que pesquisar! Não tem aquela história... O que serve para ser cagado, mas não serve para comer? Isso aí é! É o arame papado! É o arame papado! Você é cagado! E é! Está entendendo? Olha aqui, gente! A ação! Vamos embora eu mostrar aqui, Jota! Está vendo? Olha o Naneide ali! É isso aí! Vou mostrar aqui a máquina! Olha os pintinhos, né, Jota! Você gosta de pegar no pinto aqui! Aí, rapaz! Está vendo aí? Jota! Olha o dinheiro, Jota! Achei dinheiro! Achei dinheiro! Estou de sorte hoje! Eita! Achou a moeda! Na porta de doutor Felipe aqui! É, rapaz! 10 centavos! Vai para o bolso! Vai para o bolso! 10 com mais 10! Faz 10! Faz 20! Faz 30! Um milhão! Um milhão! Um milhão! Fica aí um negócio bom! Mil mil com mil seu! Vai se lascar, rapaz! Dez de onda! É aí! Vamos finalizar! Abraço ao nosso amigo Zé Cícero! Aos membros aí, né? É verdade! Zé Cícero! Francesca! Emanuela! É... Como é? Lucas Lima, né? É isso! O cara lá de Aracaju! Amilton Cardoso! Amilton Cardoso! Da mudida do Cardoso! Juarito! O Lajueiro! O Lajueiro, né? É isso aí, pessoal! Seu José Carlos da Sapataria, lá em São Cristóvão também! É verdade, né? É Francisco Santos também! Você se lembra o que era esse espaço aqui de primeiro? Era a Comaze, né? Comaze! A Comaze aqui, era a Comaze! Mas depois virou um barzinho da Comaze e agora depois virou isso aqui, né? Agora é o Ruralpete! E aqui é o INSS! E ali era uma vila! Isso! Ali era uma vila! Uma vila muito antiga! É verdade! Que vocês estão vendo aí, né? E aqui que vocês estão vendo... É o... É o quê? Avenida da Deputada Martim Guimarães! Isso! Verdade! É que hoje não tem essas bancas aí no meio! Tá vendo aqui, gente? Era a Sofeira! E hoje também aqui é o Ruralpete! Isso! O prédio do INSS aí que vocês estão vendo! Olha aí! Vendo? Vamos embora, né, Jota? Vamos embora! Encerrar aqui! Isso! Nessa travessa aqui que vocês estão vendo aqui! Encerrar aqui no abertão, né, Jota? É! É Rua Engenheiro, né? A da Terbal, sei de quem aqui, né? É! Com certeza, né? Então, pessoal, estamos aqui fazendo esse resumo do último dia do mês de junho, né? São Pedro, né? De São Pedro, né? Isso! E ainda tem outras coisas que nós vamos mostrar! O último forró que tem lá por frente, a PB, né? É verdade! E nós estamos fazendo essa jabazinha aqui, né? Agradecer a todos que curtiram o nosso vídeo e estão curtindo, né? Se inscrevam no nosso canal, dá o likezinho, compartilha! Nosso PIX é o 79-988-59-7174 Isso! Deus abençoe a todos! E? Um bom final de semana para cada um, né? Que Deus abençoe do menor ao maior, do maior ao menor! É o Jota! E já fui, pessoal! Deus abençoe a todos!